Tudo bem? Agora, nós vamos fazer as correções das atividades que nós fizemos na aula passada, certo? Então, vamos lá. O prof deixou algumas atividades pra vocês. Já da apostila 2, nós vamos lá na página 11. Vamos lá? Então, nós temos aqui o entender o texto. O prof já providenciou aqui a correção, mas vamos comentar sobre cada questão. Número 1. Quem conta essa história é um garoto. Cite uma palavra do parágrafo 1 que indica isso. Então, lá no parágrafo 1, vocês encontram a palavra pequeno ou até mesmo quem colocou animado também está correto. Na número 2, tinha que fazer a releitura do parágrafo 4. Letra A. Ao ver as pirâmides do Egito, a personagem ficou muda. Qual é o significado dessa expressão no texto? Ela ficou admirada. Na letra B. Por que ela ficou muda? Explique. Porque as pirâmides eram enormes, eram gigantescas. Então, ela ficou muda, né? Ficou maravilhada com aquilo tudo. Número 3. Releia os parágrafos 5 e 6 e responda. Em que local os visitantes estavam quando o narrador ouviu um sussurro estranho? No interior da pirâmide de Cheops. Então, não esqueçam do ponto final. Aqui, olha, vocês percebem que pirâmide está com letra maiúscula e Cheops também, certo? Porque era o nome do local. Então, substantivo, próprio, letra maiúscula. Não esqueçam de colocar a letra maiúscula também no início da resposta. E o nosso querido ponto final aí. Na número 4, releia os parágrafos 8 e 11. Letra A. De quem eram os gritos que o narrador ouvia? Da múmia de um faraó. B. Qual era o motivo dos gritos? Lembra? Ele estava com o quê? Dor de dente. Múmia com dor de dente. Só na história mesmo, né, turma? Número 5, então, teria que ler os parágrafos 22 e 23. O que era, na verdade, o armário de madeira estranhíssimo para qual o narrador foi empurrado? Então, era um sarcófago. Número 6, parágrafo 27. Percebe-se que o narrador não contou a ninguém seu encontro com a múmia. Que trecho desse parágrafo sugere isso? O trecho do último parágrafo, em que ele conta que guardava em segredo o anel que ganhara do faraó. Desconsiderem aqui o acento agudo. Na hora de digitar acontece isso, né? Mas desconsiderem, não tem. Então, aqui, turminha, tinha a atividade, que a prof deixou para vocês também, com algumas explicações, que a prof leu e explicou. E logo em seguida, nós já tínhamos aqui as questões. Vocês tinham apenas que assinalar a questão correta. Aqui na número 1. O narrador é um garoto, aí na letra A, que é personagem da história, ou B, que não participa da história. Então, nós sabemos ali que ele participa da história, certo? Então, aqui, a letra A. Então, ali ele tinha que causar medo. Aí, ele utilizou as palavras da alternativa B. Na número 3. O modo como o narrador descreve o local em que ficou preso, lá no parágrafo 7, serve para quem colocou a alternativa A, está correto, impressionar o leitor. Lembra que lá no comecinho da leitura, a prof falou que era um texto misterioso, um texto de mistério? Então, a intenção dele não era tranquilizar, né? Não era falar do interior da pirâmide. Lá, ele fala para impressionar o leitor. Aqui na 4. Ao organizar o enredo, o autor escreveu este fato para indicar ou iniciar o clima de suspense. Então, aqui, ó. Eu ia no fim do grupo, distraído, quando escutei um estranho ruído. Então, olha aqui, ó. Aqui já sugere o quê? Suspense. E na número 5, o fato engraçado dessa narrativa, com certeza aqui, né? O fato da múmia ter dor de dentes. Ok? Então, depois, logo adiante aqui, a gente também faz a correção da tarefa. Mas vamos prosseguir aqui no estudar a língua 1. No estudar a língua 1, nós temos aqui... Você já estudou. Então, substantivos e adjetivos. Foi o assunto também da nossa avaliação, certo? Então, só lembrando aqui que os substantivos, eles vão nomear as coisas do mundo. Seres vivos, elementos da natureza, objetos, sentimentos. E ele sempre vai ser acompanhado, sempre não. Mas, quando for acompanhado com uma característica, eu vou chamar essa característica de adjetivo. Então, aqui embaixo, nós temos assim, ó. Garoto pequeno. Então, garoto, tá? Ele vai nomear um ser. Então, é um substantivo. Se fosse mais a fundo aqui, nós poderíamos dizer também que é um substantivo o quê? Comum ou próprio? Comum. Garoto. Existem vários garotos, né? Então, por isso que até que eu posso colocar aqui, ó. Com a letra minúscula, certo? Apenas se tivesse no início de uma frase, de uma resposta, aí nós colocaríamos com a letra maiúscula. Mas, ele é minúsculo porque é um substantivo comum. Então, o que caracteriza o garoto? Ele era o quê? Pequeno. Então, essa característica pequeno que se refere ao substantivo, eu vou chamar de adjetivo, certo? Como ele é. Então, aqui, ó, que nós já estudamos. O garoto, aqui, está no masculino e no singular. Então, o adjetivo, ele vai acompanhar também, masculino e singular. Aqui, ó, longa viagem. Então, como que era a viagem? A viagem foi longa. Então, vocês percebem aqui que o adjetivo, ele pode aparecer antes do substantivo ou depois. Certo? Aqui, ó, viagem longa. Então, viagem aqui, no caso, o substantivo. E como que foi essa viagem? Foi uma viagem longa. Então, aqui, o que caracteriza essa viagem, ó? O adjetivo. Então, aqui é só pra relembrar mesmo, tá? Então, aqui, seguindo adiante. Eu vou deixar essas atividades aqui pra vocês. Então, prestem atenção, ó. Quem tiver com o lápis na mão aí, foi prestando atenção, dá até pra... Pegando as dicas aí pra fazer depois, certo? Então, aqui, ó. Número 1. Nos trechos a seguir, que pertence à narrativa Trancado entre Múmias, alguns substantivos nomeiam coisas relacionadas à inquietação, medo e susto. Lembrando que, se tem inquietação, medo e susto, ele seguiu o roteiro de um texto misterioso. Então, ó, por isso, eles contribuem para o suspense da narrativa, certo? Que era a intenção aí do narrador. Então, pinte-os. Aí, na primeira, na letra A. Nos contos... Desculpa, pessoal, aqui, ó. Na letra A. Tô seguindo aqui, seguindo a apostila. Então, vamos retomar aqui, ó. Nos contou histórias arrepiantes de assaltantes. Então, aqui, ó. Aqui será, ó. O que que contribui aí pro suspense da narrativa, tá? Letra B. Me fez sentir calafrios. O que que será, né? Que ajuda aí pra esse medo, esse suspense, essa inquietação. Letra C. Eram palavras profundas que, umas vezes, pareciam queixas e outras, gritos de raiva e aborrecimento, tá? Então, prestem atenção aí. Então, sempre seguindo aí, procurando o substantivo que ajudou aí nessa narrativa. E letra D. E esta é a tumba do grande Kelps, segundo o faraó da quarta dinastia. Então, qual foi o substantivo aí utilizado pra ajudar aí no suspense da narrativa? Olha as dicas aí, hein, turma? Então, pensando sempre no substantivo, no caso aqui dessa atividade. É só pintar. Na número 2. Agora, pinte os adjetivos. Agora, nós vamos falar de características. Que também ajudam a criar o clima de suspense da narrativa e a transmitir ao leitor sensações de inquietação e medo. Depois, grife os substantivos que são acompanhados por esses adjetivos. Então, primeiro momento, pintar os adjetivos. E depois, grifar os substantivos. Então, aqui ó, na primeira. Ela deslizou para o lado, deixando um vazio escuro e lúgribe. Ok? Então, ela deslizou para o lado, deixando um vazio escuro e lúgubre. Então, procurem aí os adjetivos. Aí, no caso, tem dois adjetivos. E temos um substantivo. Então, presta atenção. Certo? Na letra B. A escuridão era total. Então, ó. A escuridão era total. O ambiente pesado. Ó. Ambiente pesado. Quase não se podia respirar. E os sussurros haviam se transformado em gritos distantes. Olha aqui, ó. Gritos distantes. Então, presta atenção. Quem são os adjetivos? Qual é o substantivo que aparece junto aí? Na letra C. Tive a impressão de pisar num chão úmido e escorregadinho, onde, com certeza, havia muitos animais nojentos. E na letra D, continuava ouvindo os gritos arrepiantes, que pareciam vir da direita. Certo? Então, pintando os adjetivos e grifando os substantivos das questões. Ok? Estudar a língua 2. Leia alguns trechos do texto, trancado entre múmias, e complete as frases. Então, aqui, ó. Nós vamos começar a trabalhar sobre advérbios. E vocês vão entender o que é advérbios, então eu tenho que prestar bastante atenção agora. Como não estava acostumada a tomar remédios, logo ficou melhor. A palavra que informa quando a múmia ficou melhor é o quê? Então, aqui, ó. Como não estava acostumada a tomar remédios, logo ficou melhor. Então, aqui em cima, tem alguma palavra que informa quando a múmia ficou melhor. Quem sabe? Ó. Palavra logo. Então, aqui se encaixaria a palavra logo. Certo? Esse logo aqui, ele está indicando o tempo que ocorreu isso. Então, quando é o tempo, eu vou dizer que essa palavra é um advérbio. Logo, é um advérbio. Certo? Então, aqui na B. Você acha muito bonito chegar aqui sem permissão, menino mal educado? A palavra que indica aonde o menino chegou. Então, aqui, ó. Aqui. Certo? Então, se você olhar lá embaixo, aqui é um advérbio de quê? De lugar. Indica o lugar. Entende? Então, essas palavras que vão indicar tempo, lugar, modo, nós vamos chamar de advérbios. Ok? Então, é um nome novo aí. Tá? Um conceito novo que nós estamos aprendendo. Agora, aqui na C. O faraó fechou a tampa violentamente. Olha o modo que ele fechou a tampa. A palavra que indica de que modo o faraó fechou a tampa é violentamente. Então, violentamente, ó. É o modo pelo qual ele fechou a tampa. Então, violentamente, eu falo que é um advérbio. Certo? Então, lembrando aqui, tudo que indica tempo, lugar e modo, nós vamos chamar de advérbios. Ok? Aqui abaixo, nós temos alguns exemplos desses advérbios de tempo. Aqui tem agora, ontem, hoje, amanhã, depois, já, imediatamente. Aqui embaixo, nós temos alguns exemplos de advérbios de lugar. Lá, perto, longe, atrás, dentro, fora, aqui, enfim. E aqui, olha, nós temos exemplos do advérbio de modo. Alegremente, docemente, rapidamente, violentamente, bem, mal. Ok? Então, gravando bem o conceito dos advérbios, para que possamos usar nas próximas atividades aqui, ó. Então, presta atenção, que a prof vai deixar aqui o exemplo, para que vocês possam fazer sozinhos depois, tá? Para ver, na hora da correção, se vocês conseguiram entender. Aqui, nós estamos na página 16, reescreva estas frases, acrescentando o advérbio indicado entre parênteses, tá? Então, aqui, ó, fiz minha tarefa. Vocês vão reescrever aqui, fiz minha tarefa, e logo após aqui, vai colocar um advérbio de tempo. Então, poderia ficar assim, ó, fiz minha tarefa ontem. Ontem, então, ontem é um advérbio de tempo. Fiz minha tarefa agora, entende? Só não pode colocar assim, ó, fiz minha tarefa amanhã. Tem que prestar atenção, tá aqui, ó, o fiz, tá? Um passado aí próximo, né, ou um bem distante. Então, o futuro não entra aqui. Então, aqui, ó, o cão latia. Mas que lugar, ó, advérbio de lugar? Então, você vai colocar aqui junto com a frase. C, a múmia movia-se. Então, o modo, o modo pelo qual ela se movia, ok? Então, escreve a frase e complete com os advérbios indicados. Molezinha, né, turma? Agora, aqui na número dois. Escolha o advérbio adequado para completar cada item. Então, aqui, nós estamos vendo vários advérbios, ó. Lá, aqui, a gente já sabe que é de lugar, né? Depois, agora, de tempo. Tempo, ontem, amanhã, tempo também, ó. Mal e bem, é de modo. Atrás, adiante, advérbio de lugar. Abaixo, acima, também advérbio de lugar. Muito, pouco, certo? Ali é de modo. Então, aqui, ó. A professora está nesta sala. Ela está lá desde cedo ou aqui desde cedo. Aqui tem um segredinho, turma. Porque, ah, prof, mas ali dá para encaixar o lá e o aqui. Tudo bem. Só que, olha, prestando atenção aqui no está nesta. Esse nesta aqui, às vezes, causa alguma confusão. Às vezes, você pode escrever assim, ó. A professora está nesta sala. Só que aqui está nesta. Este nesta aqui, ela vai indicar que está próximo da pessoa que está falando. Que nem aqui, o falante. A pessoa que está falando essa frase, ó. A professora está nesta sala. Está próximo a ela. Se está próximo a ela, então a gente sabe que aqui vai ficar aqui. Ela está aqui desde cedo. Agora, se tivesse o nessa, aí poderia usar o lá. Certo? Porque nessa está distante da pessoa que está falando a frase. Certo? Aqui vai ficar fácil, ó. Meu amigo está jogando bola. Depois ou agora? Tá? Então, está jogando. Então, toma cuidado, né? Tem um aqui que é impossível de colocar. Pelo tempo que está esse verbo está. É presente. Então, presta atenção qual advérbio que você vai colocar aqui. Aqui tem o espaço. Choveu muito. Ó. Já choveu. Tá? Então, se já choveu é passado, pretérito. Então, o que que se encaixaria aqui? E assim por diante. Sempre prestando atenção, turma, na frase. Porque dentro da frase eu vou descobrindo dicas que me levam a colocar um advérbio ou o outro aqui. Certo? Aí, aqui tem a D, a E, a F e assim por diante. Aqui a G. Seguindo adiante, nós temos o ortografar. G e G. Continue a formar pares. Aqui vocês já sabem. É mais um exercício de fixação. Certo? Então, terminações aqui, tá? Fogo, fogueira. Cego, cegueira. Manga, fogueira. E assim por diante. É a junção do G, U com E e com I. Porque a gente sabe que G, sem utilizar o U, ficaria G com E, G. G com I, G. Isso a gente sempre estuda, né? Ao longo dos anos. Então, aqui é só pra relembrar mesmo. Então, nós temos a A, a B, a C. Produzir o texto não vai fazer. Tá certo? Então, até a página 17. Então, anotem aí. Até a página 17. Todas essas atividades que a gente acabou de estudar. Tá? A produzir texto não é agora, neste momento. Aí, nós vamos lá pra tarefinha. Ok? Pra tarefinha, vocês precisam pegar o caderno. Então, quem não está com o caderno aí em mãos, para um pouquinho o vídeo, busca o caderno e depois retoma a nossa aula aqui. Então, aqui, pessoal. Deixa a profe virar aqui também. Aqui vocês tinham que ler o parágrafo 3, certo? O narrador do texto, trancado entre múmias, conta. Então, tem um trechinho aqui que a profe já leu, quando explicou a tarefa. Aí, aqui, ó. O narrador continuou a se aborrecer no Egito ou seu sentimento mudou? Explique. Mudou. Então, quem colocou que o sentimento mudou está correto. Por quê? Porque ele teve uma grande surpresa. Ele teve uma aventura aí de suspense com, no caso ali, a múmia. Então, mudou, sim. Ok? Então, quem colocou que ele passou por outros momentos, então, está correto. Mas, mudou, sim. Ele não ficou aborrecido o passeio inteiro. É só no começo, lembra? Que ele ficava ouvindo lá as piadas sem graças do guia. E que a mãe havia conhecido outras pessoas e ficava nas lojinhas. Então, ele estava, assim, entediado. Estava chateado. Mas, isso depois mudou. Porque ele viveu uma grande aventura aí de suspense. Na número 2, vocês tinham que reescrever as frases no caderno e substituir essas que estão em negrito aqui por palavras semelhantes, certo? Que são os sinônimos. Então, ficou assim, ó. Eu peguei algumas palavras lá do texto, onde tinha o cantinho. Sempre tem o significado das palavras que a gente não costuma muito utilizar. Então, ficou assim, ó. O monstro lançou um olhar lúgubre. Poderia ser o quê? Apavorante. O monstro lançou um olhar apavorante. E, ao invés de gaguejou, balbuciou. Ameaças ao herói. Então, quem acertou, coloca um certinho. Na letra B. Um escaravelho. Então, aqui escaravelho. A gente sabe que é um besouro. Fora, esculpido no túmulo. Então, túmulo aqui. Tumba do farol. Letra C. Os avisos. Se é um aviso, é uma advertência. Um recado. Do policial. Não foram ouvidos pelos ladrões. Lá tá como os saqueadores. Na letra D. Na escuridão, o garoto apalpou. Então, ele tateou os objetos tentando percebê-los. Tato. Certo? Então, eram essas duas tarefinhas aqui. Vocês vão fazer as seguintes tarefas. Então, agora nós temos aula apenas na quarta-feira. Nós temos duas aulas na quarta-feira. Tá? Então, essa tarefinha e aquelas atividades são para quarta-feira. Então, aqui ó. Segue tarefa. Exercício três. Os fatos abaixo fazem parte da narrativa trancado entre múmias. Então, vocês vão copiá-los no caderno, mas na ordem em que aparecem, né? Na ordem em que os acontecimentos ocorrem lá no texto. Ok? Então, coloca número três e já pode colocar na ordem correta. Cuidado, pessoal. Aqui, sempre tem que seguir letrinha maiúscula, ponto final. A prof. corrigiu as avaliações. Procurei corrigir, assim, bem rapidinho. Eu estava bem ansiosa para ver como que vocês tinham ido, né? Tinham se saído na avaliação. E algumas avaliações eu ainda encontro com início de frase, minúsculo. Não pode, turma. A gente sempre repete a mesma coisa. Início de frase, letra maiúscula, maiúscula. Tomem cuidado também com a caligrafia, certo? Vocês têm condições de observar o que vocês escrevem e falar assim, nossa, minha letra não tá bacana, né? Ah, não, minha letra já tá legal. Peguem o caderno de caligrafia e façam o exercício da escrita das palavras, certo? Pra quem ainda tá precisando. E outra coisa que me chama muito a atenção é sempre a mesma historinha do ponto final. Né? Aqui em sala de aula, a prof. vai passando as atividades. Pessoal, ponto final, ponto final. E ainda encontrei frases sem pontuação, sem o ponto final. Então, prestem atenção. Então, aqui na quatro, mude o que está destacado nos trechos para que o narrador não seja a personagem da história. Tá? Então, aqui nós temos, ó, destacado aqui, levantei-me. Então, eles destacaram o final, né? Ei, me. E aqui, na palavra encontrei, o final também, ei. Narrador personagem, que é o que acontece naquele texto trancado entre múmias, ó. Levantei-me do sarcófago, surpreso, tentando encontrar o mecanismo que abria a tumba para a câmara do tesouro, mas não encontrei. Certo? Porque o narrador faz parte da história. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão transformar a frase como se o narrador não é personagem daquela fala, né? Daquela história. Então, aqui, ó, olha só como mudou. Lá em cima, quando o narrador faz parte, né? Quando é personagem, ó, levantei-me. Então, quando ele não é personagem, fica levantou-se. Levantou-se do sarcófago, surpreso, tentando encontrar o mecanismo que abria a tumba para a câmara do tesouro, mas não encontrou. Então, lá era encontrei, mudou o final, encontrou. O mesmo vocês vão fazer com A, a B e a C, tá? Sempre aqui, ó, observando o que está em destaque. Então, aqui tá, ó. Eu me aborrecia. Esse eu me aborrecia, se eu não faço parte da história, eu vou colocar ele se aborrecia, ok? E assim por diante. Ir ao Egito e se chatear, o que eu iria contar quando voltasse ao colégio? Então, o que ele iria contar quando voltasse ao colégio? Entende? Então, vocês vão ter que fazer essas trocas. A número cinco também a prof vai deixar. Então, ó, leia a descrição de um bolo conhecido como João Deitado. Então, tem aqui a ilustração do bolo. Bolo de mandioca enrolado em folhas de bananeira. Muito parecido com uma pamonha doce. Estreita e comprida. É uma receita deliciosa, tradicional e passada de geração em geração. O prof não conhece esse bolo, mas aqui, pamonha doce, esse eu conheço. Lá da onde eu vim, tem bastante, é bem saboroso. Mas esse aqui, esse bolo deve ser gostoso também. Deu até vontade de provar. Aí vocês vão seguir adiante. Vamos lá pra atividade da página 21. Encontre nesse texto, ó, no texto que foi lido aqui, ó, certo? Então, deixa a prof baixar aqui. Encontre nesse trecho e registre. Então, letra A. Dois substantivos que dão nome a alimentos. Então, volta lá. Então, tem dois, tem até mais, tá? Então, peguem só dois substantivos que nomeiam alimentos. Vou dar uma dica aqui, hein, pessoal? Só de exemplo, tá? Então, ó, bolo é um substantivo que nomeia um alimento, certo? Pamonha é um substantivo que nomeia um alimento, ok? Assim fica muito moleza, né? Aqui na B. Três adjetivos que indicam o formato de algo. De algo que tem na, ó, na parte aqui do texto, certo? Então, adjetivo, característica. C. Dois adjetivos, duas características que indicam o sabor de alimento. Então, aqui não é pra inventar as características. Tem que tirar lá do texto. Na número seis, escreva o nome de, letra A, um alimento de que você goste e três adjetivos para qualificá-los, certo? Então, esse aqui sim, agora é um alimento que você gosta. Um alimento, três características, três adjetivos. B. Um lugar que lhe agrade e três adjetivos para qualificá-lo, certo? Então, são as qualidades desse local. C. Um animal de que você tenha medo e três adjetivos para qualificá-lo. Certo? Fácil, né? Agora, aqui na sete. Reescreva as frases a seguir, incluindo um advérbio de acordo com a instrução que está entre parênteses. Então, letra A. Os automóveis rodavam nas ruas. Então, você vai ter que incluir o quê? Um advérbio de tempo. Eu posso colocar assim, por exemplo, ontem os automóveis rodavam nas ruas, certo? Então, isso na B e na C também. Só que na B é de lugar e na C é de modo. Vocês vão fazer só até a número oito, ok? Faça uma lista de cinco animais, lugares e personagens que provocam medo em você. Eles podem ser reais ou imaginários, certo? Então, seria isso para a aula de hoje. A número nove e a número dez nós não vamos fazer. Em alguns momentos, nós vamos deixar de fazer algumas atividades, ok? Pessoal, a prof vai começar a dar uma filtrada para ver o que é bem importante para que seja feito nesse momento, ok? Então, seria isso. Então, até a próxima aula. Beijo para vocês. Tchau, tchau.